Salve rapaziada, tamo aí por mais um react né Hoje aqui no Allianz Pepe né Allianz Pepe pra fazer esse react aí Palmeiras e Flamengo hoje O jogo aí tende a ser difícil né Esperando o Pepe chegar aí né Pepe tá com uma gripe lascada rapaziada Lascada mesmo, uma lascada E o menorzinho não veio né Pra variar o menorzinho não tá aí Então vamos aí perguntar o palpite do Pepe Eu já dei meu palpite 1x0, Gustavo Gomes Meu palpite do Pepe E aquele palpite aí né Ontem você não deu palpite Como é que fica esse palpite aí Cara, jogo difícil, Palmeiras e Flamengo Sempre é um jogo complicado né Então, mas cara, vou pensar positivo 2x1 Palmeiras Rony e Veiga Hoje o Palmeiras vence aí no Maracanã Lembrando que a última vez que o Palmeiras jogou no Maracanã Eu fui campeão da Libertadores É, então é uma coisa boa aí Eu chutei 1x0, então vamos de 1x0 mesmo rapaziada Bora pra esse react aí Puxou, mano, ele puxou Não foi nem esse daí, foi agora 1, 2, que porra Falta, 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 falta O que que precisa fazer pra você dar falta? Falta, mano Equilíbrio, Rony Pra mim falta que deveria ter sido marcada Mas tá no começo do jogo ainda O Daronga ainda tá medindo a intensidade Ah, pronto Ah, porra, que porra Falta, vou medir a intensidade do jogo Calma aí Quanto tempo de jogo tem? Dois minutos Puta, foi falado? Mas começou agora? Vou medir a intensidade Ó, pênalti, foi pênalti Mas ó, tá começando o jogo Nossa, eu não sei o que que é pior Se é um juiz não dá uma falta dessa Ou se é um cara comentou uma palhaçada dessa, mano Nossa, puta Caralho, na moral, mano A intensidade da foto é foda, mano Ah, agora você vai, ó Meu Deus, mano Caralho, na moral É, vai ser bem agora Nossa, que maluco, mano Bate Bolão, mano Rasteirinho, rasteirinho no chão Ah, mano Não, mano Porra, você tem espaço, Gabriel Ah, não, mano Caralho, velho Ah, para, velho O maluco só se joga, velho Ah, para Ah, o atalho Que isso, mano O maluco forçou muito a falta, mano Indico, pô Tem falta Ai, faz no estádio Ai, caralho Olha que zinga, mano Olha, mano Cara, hein Boa, Everton Caralho, dá muita... Palmeiras vão falar também esse cara, hein, mano Bate, rebate, sobra no pé do cara, mano Que isso, mano Parecia que o Palmeiras só tinha essa, mano Falta, mano Ah, mano Ô, Luan Tá louco, cara Isso aí é coisa de escolinha, mano Ô, coisa de escolinha, velho Caralho, que filha da puta Burro, hein, mano Burro, velho Tá louco, mano Ô, velho Desde a escolinha você escuta Não adianta você reclamar do juízo, mano Você que fez da merda Você nunca vai... Você nunca vai... Pode cruzar a bola na... Nossa senhora, que bolão, mano Vamos Bota, Luiz Bota, Luiz Bota, Luiz Ah, mano Que isso, Luiz Perdeu o gol, mano Que bolão, mano Que bolão, mano Que bolão do Vega, hein, mano Nossa, que bolão do Vega, mano Nossa Na moral, que bolão, mano Ah, mas como que perde um gol desse, mano? O que que você fez, mano? Ah, mano Ah, mano Pegou, mano Pegou, mano Nossa Puta, mano Eu acho que é o... Eu acho que é o mais defesa do que o do perdido Não, ele bateu, ele foi bem, mano Puta, que zica Ah, não, mano Que defesa do caralho, hein, mano Ah, mano Porra, vai... Vai no cu Vai ser um gol, mano Que que aconteceu? Rápido, porra Caralho, mano Porra, você quebra o time, velho Olha o caralho, hein, mano Porra, peca rápido, filho Você dominou o maluco, passou Que caralho, mano Fica segurando a bola, caralho Ah, mano Caralho Caralho, Felipe Melo Vamos, filho Olha, não Acompanhou, mano Boa É, Felipe Melo Vai, Rony Vai, Rony Boa bola, mano Bolou Ai, caralho Boa bola, caralho Boa bola, caralho Vai, faz, faz Ah, mano Que porra é essa, mano Que porra, mano Que porra, caralho Domina, mano Meu Deus Não é fácil Você vai perder isso? Ah, cara Tinha que olha, né Ele é muito goiável, mano Tava muito, eu achei Serão, mano Porra, mano Como impedindo Caralho, o Rony, mano Que porra é essa, mano? Não, o melhor é ele dar do que o maior. Ele não tá me pedindo. Mas não é... Deve ser tipo... Foi mão, foi mão, mano. Ah, mano, foi mão, velho. Contra-ata que é bom, Luiz. Boa bola, Luiz. Boa bola, PK. Que bolão, moleque. Vai, Rony, vai, Rony. Ah, caralho, mano. Não aproveita, velho. Caralho, o Palmeiras não aproveita, mano. Toma no cu, velho. Se é o do time aí, os caras chegam aí. Se eu for no bolo, ele pegou. Caralho, vai tomar no cu. Aproveita essa porra. Aproveita, aproveita, Rony, Rony, Rony. Boa bola, moleque. Mata, Rony. Mata, Rony. Vamos, Rony. Ah, caralho, mano. Ah, mano. Porra, Rony. O pai tinha que ter esperado alguém chegar, velho. Tinha alguém passando aqui na direita aqui, mano. Boa bola. Ah, não, mano. Ele não tá impedido. É, louco. Impedido, não. Não tá. Não tá impedido, mano. Puta, ele tá impedido. Mas é burro, mano. Porra, mano. É burro mesmo. A Luiz, caralho, mano. Porra, Luiz, Adriano. Vai tomar no cu, porra. Caralho, mano. Fudei, caralho. Atenção, mano. Olha aí, mano. Nossa, puta de pariu. Desliga do nada, mano. Tem que acabar logo o jogo. O time desligou, mano. Caralho, mano. Nossa, que saída de jogo, mano. Desligou de vez o time, mano. Júlio, você vai, mano. Olha que você vai se assustar, mano. Porque aí eu me assustei, mano. Olha, mano. Vou falar agora. Caralho, mano. Voltou com o cu dando o bote, hein, mano. 20 segundos, velho. Vocês não acordaram ainda, mano? Olha, eu vou falar também. Ó. Vai. Ó, ó. Ó. Que mania do caralho de fazer merda, hein, velho. Caralho, mano. Porra, velho. Não deixa o cara ficar sozinho assim. Ainda mais esse maluco, mano. Tem que marcar, velho. Vamos, Palmeiras. Caralho, mano. Parece que tá jogando pra menos, velho. Não sei o que acontece pro time, mano. Do nada, você liga. Eu tava jogando direitinho, mano. Tava jogando bemzão. Ai. Caralho, mano. Tomar no cu, mano. Caralho, velho. Ah, tá na cara. O time parou de jogar. O time parou de jogar nessa porra, mano. Caralho, eu se fudei, mano. O time para de jogar, mano. Não ganhei uma bola no meio de cana. Mexe pra caralho e o time não faz nada, mano. Olha aí, mano. Olha a liberdade que o cara teve, batalha. Olha, mano. Ele deu um. Dois. Porra, mano. É, não adianta. Ah, mano. Falha de quem tá marcando no meio aí, mano. Eu não entendo essas coisas, mano. Você tá marcando o cara no meio, mano. Caralho, mano. Pô, a gente que tá cantando aqui. O Palmeiras não ganha uma bola no meio de campo, mano. Parece que o Palmeiras jogou no meio. Acabou, não tem meio de campo nenhum, mano. Olha aí, olha. Tem esse outro corno também aí, mano. Tá louco, mano. Não adianta, mano. A gente coloca, ele tenta, ele tira, ele coloca outro cara, ele coloca outro jogador, mano. Parece o time do time de jogar. Olha, olha. Toca, mano. Caralho. Lá, 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 lá. Demorou demais, mano. Ah, vai tomar no cu, vai, Scar, mano. Vai se fuder com você com essa perna esquerda, vai. Porra, vai tomar no cu, mano. Olha. Meu Deus do céu. O que é isso, Zé Rafael? Vai tomar no seu cu. Caralho, é preciso um zagueiro sair de lá de trás pra tentar criar alguma coisa. Olha o Gomes Batata. É único também, hein, mano. É único, mano. Olha lá, olha a rua, mano. Olha. É o único que tá correndo com o campo inteiro, mano. É o único, velho. Caralho, mano. É o único. Caralho, três horas tô batendo aí, cara. Sacanagem, mano. Porra. Nossa. Vai tomar no cu, hein, mano. Caralho. Que isso. Vai se fuder, mano. Vai tomar no cu, caralho. Pô, o time não enrola, mano. Tem jeito, mano. Tem oportunidade de matar no mata. Tem de campo inexistente. Não adianta mexer e o jogo do time não corresponde. Caralho, vai tomar no cu, mano. Olha o que piora, mano. Vai se fuder, mano. É, rapaziada. Final de jogo. Felizmente, aí, derrota do Palmeiras no Brasileiro. Primeiro jogo. Palmeiras, primeiro tempo. Não sei o que acontece. Perde gol pra caralho. Aí, segundo tempo, parece que nem entrou no jogo, né, Pepe? Parece que nem jogou o segundo tempo. Jogou melhor no primeiro tempo. Poderia ter até já saído, né, ido pro segundo tempo com resultado positivo. Não matou o jogo. Não fez o gol quando teve a chance. E aí, cara, futebol é isso, mano. Segundo tempo, o time do Palmeiras não andou. O Abel mudou. E os jogadores que entraram também quase nem pegaram na bola. E é isso, cara. O futebol é... Cara, o Palmeiras não sei o que acontece. Dá um apagão, enfim. Derrota. Jogamos mal. Não merecemos a vitória. E é isso. Melhorar pra quarta-feira com a Poto Brasil aí. Fazer o resultado. Bom, aí, rapaziada. Deixa o like aí, ativa o sino. E aí, nóis, hein. Desculpa, mano o... Vai, no ... Desculpa. Não mereça. E aí, gente.